Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Vou lhe contar uma história de uma jovem chamada Maria. Em Nazaré da Galileia, outro igual eu não sei se existia. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Vou começar minha história relembrando as garotas de então. Em Nazaré da Galileia, o assunto era libertação. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Vou prosseguir minha história relembrando as ideias que havia. Em Nazaré da Galileia, em Nazaré da Galileia, a mulher muito pouco valia. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré, só sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de José. Vou recordar desta história, as batalhas que o mundo hoje trava. Em Nazaré da Galileia, lá também já se classificava. Não sei que Maria de Nazaré da Galileia, só sei que Maria de Nazaré, só sei que Maria de Nazaré, ainda não conhecera José. A jovem senhora um dia recebeu o recado divino. Por ela o amor nasceria, a verdade seria um menino. Não sei que Maria de Nazaré, só sei que Maria de Nazaré, só sei que Maria de Nazaré, só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. Vou lhe falar da agonia Que nos dois corações se criou Pois ela explicar não podia E o marido julgar não ousou Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Mereceu o amor de José Só sei que Maria de Nazaré Mereceu o amor de José Para Belém, noite e dia Caminharam pro recenseamento Ninguém deu abrigo a Maria Não havia mais alojamento Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que no ventre daquela flor Rejeitaram o libertador Só sei que no ventre daquela flor Rejeitaram o libertador Vou terminar minha história Recordando os casais de hoje em dia Em Nazaré Em Nazaré da Galileia O divórcio também existia Não sei se eram verdes seus olhos Não sei se foi loira ou morena Só sei que Maria de Nazaré Foi fiel a seu Deus e a José Só sei que Maria de Nazaré Foi fiel a seu Deus e a José A Capela Estupiniquins A Capela Estupiniquins A Capela Estupiniquins A Capela Estupiniquins